Rapaziada, é o seguinte, o Vitinho tá vitorioso, se sentindo vitorioso, ele quer dar um pau no Jão, porque o Jão desafiou ele. Vou desafiar o campeão, e eu não corro de desafio, mesmo machucado, eu não vou correr do desafio. É, é o campeão do estacionamento aqui, ó. Campeão do estacionamento da Ross. É, é o Game of Ross. É o Game of Ross, é quatro vezes, ó. Então, ó, é o seguinte, calma aí, joga em pô, peraí, 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 peraí. Ó, lembrando que eu tô meio ruim, não tô te ensinando nada bem. Ah, nada, quem tá ruim sou eu, vai, joga em pô. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. A qualidade do que aconteceu pro bô aqui. Voltou, vai. Joga em pô, joga em pô, joga em pô. Pô, irmão, pô, vai tomar por lá isso aqui. Vai. Presidente por dentro que ganhou. Varelzinho. O que você tem? 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 Boa, boa, boa 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 E aí, Juiz? Valeu? E aí? Mano, a defesa vale, né? Valeu, valeu, é mudeza, é mudeza, valeu Foi defesa, tá puxando? Não foi defesa, não foi defesa não Não foi defesa, não foi defesa, tá puxando Então volta, repete Então toma, então toma Tem a pão dele Terrasse é o Thor, mano Nossa, meu Deus, o que tá cansado O louco Jogou Jogou uma audição, mano, jogou uma audição do Rio Errou, errou, errou Começa a smoke ele O que é isso? Com 24 Sim, sim, sim É, escuta, velho Alê, dá a super certo Boa, vai, 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 vai... Valeu, mas foi bem sem vergonha. Foi bem sem vergonha. Valeu, vai voltar, vai voltar. Vamos lá. 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 Vamos lá.